Mais um vídeo aqui para o canal. Gente, deu um temporal aqui, agora há pouco. Olha só as minhas plantas. Olha que dó. Olha. Gente, olha essa vinca, deitou inteirinha. Meu Deus, que dó. Meu pé pimentão estava tombado, agora caiu de vez. Olha o tomatinho, madurou já. Mas que dó das plantas. Eu tinha deixado uns potinhos ali que eu ia replantar algumas, pensa que lotou de água. Agora eu vou ter que secar tudo, furar. Olha essas daqui, vergaram todas. Foi muito vento. Aqui, olha, deitou. Essas daqui, coitadas. Gente, como que pode um negócio desse? Olha aqui, tudo cheio d'água. Olha as vintas aqui. Mas amanhã já estão bonitas de novo. Isso acontece mesmo. Mas foi vento demais. Nossa. Esse potinho deu para aqui dentro. Olha as rosas. Vergonha inteirinha o pé. Espero que volto ao normal. Estava muito quente. Aí a chuva veio com bastante vento. Então, gente, o vídeo de hoje foi esse. Só para registrar para vocês o que a chuva fez nas minhas plantinhas. Olha, essa aqui, ó. Até furou. Se inscreve no canal se vocês não for inscrito. Curta, compartilha, dá um like. Salam. E aí